Fala aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem acompanhou o último vídeo aqui já tá ligado que eu parei aqui nessa empresa, já fiz a primeira entrega, hoje vamos fazer aqui nossa segunda entrega, tem algumas coisas para fazer no caminhão, lavar por exemplo, vamos lavar ele urgentemente para a gente já fazer outra viagem, já tem uma outra viagem agendada a gente vai estar viajando lá para a cidade de Zurique, a gente está aqui em Munique agora e vamos lá para Zurique, então pessoal, são mais ou menos 3 horas da manhã, eu já vou agilizar logo isso, tem um lava jato automático ali perto, então já vamos partir para lá, vamos ligar o caminhãozinho a ver, tudo aqui nos conforme, estou até sem dar a luz interna, esse poste me lembrou que eu tenho uma lanterna dentro do caminhão, tem uma lâmpada ali, onde que é o freio de mão do bicho? acho que o freio de mão dele é psicológico, então vamos lá, acho que já dá uma acelerada aqui para pegar ar né, fazer um ar assim, virou muriçoca agora, a muriçoca europeia né, mano, bom galera, já vou pedir para vocês deixar aquele likezão para fortalecer aí, e que vocês, espero que vocês gostem desse novo vídeo aqui, eita, buraqueira aí dentro da empresa, é só bora rápido, o combustível também, tem que abastecer, tem que lavar o caminhão, ou já dormi né, assistiu o último episódio, já tá ligado, parindo essa empresa aqui, já é aquela desenrolada marota ali para a descansada também, está aí, vamos lá, A carga já está esperando ali, na empresa que tem ali. Como eu disse, meu caminhão está agregado numa empresa que tem... Essa empresa tem vários locais aqui do... Várias cidades aqui do mapa, né? Olha, meu camarada. Então eu fico trabalhando internamente só nessa empresa mesmo. Pegando carga só para ela. Então bora lá, mano. Já vamos entrar aqui na... Acho que é para lá. É ali, ó. Vamos lá lavar o caminhão. Tem um lava-jato ali que é automático, né? Acho que tem que comprar um ticket lá, cara. Depois tem que mexer na caixa de direção desse caminhão, porque eu acho que ela está de férias. É aqui, ó. Vamos usar os cinco tickets aqui, né? Usar um dos cinco. Para ver o caminhão lavando aqui. Até a pouquinho já vamos começar a nossa viagem, cara. Ó. Ficou até bonito, né? Até ficou maior o caminhão, né? A placa aqui, ó. Para quem está ligado, o nome do motorista é Calvão. Calvão de cria. Eu coloquei ali a placa CLV, né? De CLV, zero. Zero alguma coisa ali, cara. Tá ligado essa placa aí. Ela estava brancante. Tá tipo Calvolog, né? Olha lá. Calvo, aí tem o L, zero de novo e o... E um nove ali. Depois eu vou trocar esse nove aí, mano. Vou trocar essa placa, velho. Então vamos lá, pessoal. O caminhão está lavadinho. Cheirosinho, bonitinho. Vamos dar continuidade aqui. Ah, até de brincadeira, mano. Olha a chuva, cara. Ah, não é possível. Não é possível, pessoal. A carga já está ali na frente, ó. Vamos ver as horas aqui. São 4h22. Já vai amanhecer. Tem que ir nessa chuvinha marota aí mesmo. Não tem jeito. Isso, camarada. Está dormindo, maluco? O cara que subiu a calçada na contramão ali, cara. Busão, eu não quero nem saber, filho. Foi embora. Não tem jeito, cara. Ó. Não é top, hein? É, acho que é parecido com o meu caminhão, né? Isso aqui é uma versão nova. Ele lembra um pouquinho. Caramba, galera. Vamos pegar o dia amanhecendo aqui. Vamos pegar o dia amanhecendo aqui, hein? Que top. Bom, a carga vai ser um container. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, mano. O meu caminhão, ele pesa aproximadamente 8 toneladas. O peso máximo que eu posso transportar aqui é 18 toneladas, mano. Porque o meu caminhão é toco, né? É 4x2. Então, rapaz, ó. Eu só posso puxar cargas até 18 toneladas. E o meu peso bruto vai até 26 toneladas, entendeu? Então, não tem como pegar carga pelas cargas próprias agora. Porque primeiro eu não tenho nível pra isso, né? Não tenho experiência pra isso. E outra coisa é o meu limite de peso mesmo. Eu só posso andar com 26 toneladas no máximo. Fechou, galera? Então, espero que vocês entendam isso. Essa carga aqui pesa 8 toneladas. Tá bem levinho. Vou mostrar pra vocês já a ficha. Aí. A carguinha também é toco. Esse container aqui é de roupa. A carga é roupa. Vamos lá, vamos pra ficha aqui. A carga de roupa de 8 toneladas. Vamos de Munique pra Zurique aí. 353 quilômetros, mano. Vai ser uma viagem um pouco demorada. Então, tá aqui, ó. Tempo de entrega 8 horas e meia. E o valor de 3.249. Se tudo der certo, né? Então, vamos lá, galera. Partiu. Papai do céu nos acompanha, né? Essa chuva aí é loucura. Olha aquele muro lá. Cheio de planta, ó. Que top, hein? Vamos pegar a direita quando sair daqui. Fiz o maior curvão dentro da empresa, mano. E eu? Será que eu tô de bitrem, mano? Dando só um estoquinho no freio aqui pro caminhão não deslizar. Opa, beleza, abriu. Que delícia, hein? Vamos olhar pro outro lado, não custa nada. Bom, galera. Da última vez eu coloquei um limite de 80 quilômetros aqui. Eu acabei chegando atrasadão lá, mano. Tomei quase mil reais de desconto. Foi 900 e... Acho que foi 950, mais ou menos. Sei lá quanto que foi. Foi 900 e pouco, mano. Então, eu fiquei meio revoltado com essa parada. Então, eu vou... Vou descontar um pouquinho na velocidade. Até porque eu tenho que abastecer hoje também, né? Ver se tem algum posto do lado de fora aí. Fora da cidade pra abastecer. Aqui eu já tô vendo ali já. A cidade faz. E eu vou aumentar em 10 quilômetros, mano. Meu limite. Até porque é uma carga leve também. Então é mais tranquilo, né? Não vai... Não vai sugar tanto o caminhão assim. Bom, galera. Pelo que eu tô me lembrando aqui, né? Que o meu estômago acabou de me lembrar. Eu não tomei café, mano. Eita, combustível caro, mano. Caraca. Dois contos. Dois e quatorze, mano. Chorei agora, hein. Ah, 919. O valor que eu perdi de atraso da outra entrega. E eu tenho quanto aqui na minha conta, mano? 2.800. Não. Tranquilo. Eu não tô reclamando, não, mano. Mas, caraca. Não, mentira. Eu tô reclamando sim, mano. Que... Pô. Que bagulho caro, mano. Não abasteçam o rizinho. Eu acredito. Bom, como eu ia dizendo, pessoal. Eu não tomei café da manhã, né, cara. Então, vamos parar em algum lugar aí. E tomar um café. Até porque já passou uma boa parte do tempo aqui, só nesse iniciozinho. Tinha que lavar o caminhão lá, engatar carga e tudo mais. Mas é isso. Série Vida Real é essa parada. Não é só entrega, né. Tem esse lance aí também do... Da alimentação, dos horários e tal. Então, não dá pra trabalhar de bucho vazio, né. No último vídeo, pediram pra eu aumentar um pouco o tráfego. Então, assim foi feito. Deixei o tráfego uns três níveis mais alto. E segue assim, galera. Se vocês tiverem sugestões, pode falar aí que eu vou avaliar. Se for viável, eu trago a simulação aqui. Se for viável, eu trago a simulação aqui. Olha o farol bugado, cara. Vou desligar esse farol logo. Já tá de dia. Agora são 90 quilômetros de limite, né. Vamos lá. Caraca, pegou na hora que o sol apareceu ali, ó. Tem um reflexo dentro do rio lá, mano. Da hora, hein. Não, tá nem chovendo mais. Eu esqueci do limpador, cara. Realmente tem umas coisas que eu não presto muita atenção, né. Às vezes começa a chover e eu não ligo. Aí para de chover e eu não desligo também. Acaba esquecendo. Nem me ligo nessas coisas. O farol apagado de novo. É porque ele fica forte de dia, né. É estranho, cara. Tem que ter o sol batendo forte aqui na pista para ele não aparecer. Aí não tem tipo uma luz de posição, né. Só uma lanterna. Fica acesão ou apagado de vez. Caraca, mano. Acho que eu tenho que malhar a perna, hein, rapaziada. Como é que está o chocando isso? Nossa, pega a visão. Caraca, mano. Eu estava falando isso no último vídeo, né. Que a gente ia pegar muitos e muitos de nascer e pôr o sol, mano. Essa é a graça de estar na pista viajando. Você faz parte da paisagem. Carreteira está com pressa, hein. Boa. Olha o bruto. Está puxando o container também, né. Olha o bruto. O bruto dele são dois. Mais um rio. Deve ser aquele mesmo rio lá do outro lado. A gente passou do lado de cá dele. Estão fazendo um caminho aqui, meio que voltando. Caraca, é uma curvão. Eita, fi. Quase matou o cara do carro aí, ô caminhoneiro. O maluco deu uma brecada do nada ali, mano. Olha o doideiro, rapazes. Ficar ligado para o prôncio não é para amadores, não, mano. Sete horas da manhã, o estômago roncando. Quero café. Quero café. Está bem que eu dei uma jantada, né, quando eu entreguei a carga lá. Eu dei uma jantada. Esse neto está na larica ferrada agora. Então... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pior que a água se mexe, olha ali pelo cantinho do muro lá. É top demais, né? Acabou que a gente já chegou aqui, basicamente, vamos arredondar para 4 horas de viagem. Conseguimos chegar rápido. 4 não, né? A gente só de lá umas 4 horas e umas 5 horinhas a gente conseguiu entregar essa carga. Bora semáforo, tá? Lé. Abre, Fih. Vamos ver se ele funciona com a cozinha. Que isso, cara? Que agonia, velho. Bom, pessoal, acho que dessa vez a gente vai conseguir andar limpo, né? Próxima viagem acho que a gente vai estar limpinho, mano. A minha lavagem foi em vão, mas agora o tempo parece que está mais firme. Cara, foi só falar. Olha a chuva caindo de novo. Mó solzão. Eu já peguei o esquema desse jogo. A gente não pode falar a palavra lavar, sujeira. Não pode falar, não. Se falar, chove. Essa alexia do jogo aí está muito revoltada. E foi quase o Pix. Vamos ver como é que foi a viagem, pessoal. Caramba, mano. Cheguei atrasado de novo. Acho que o mesmo desconto praticamente daquela hora, mano. Ah, olha lá. Tempo gasto de 13 horas. Beleza, né? Se ele está falando, o que eu vou fazer? Acho que ele já começa a contar a partir do momento que a gente escolhe a carga. Não é a partir do momento que a gente engata ela. Acho que essa aí foi a questão. Porque eu escolhi a carga, né? E fui... Fui lá dormir. Depois fui lavar o caminhão. Então a carga eu já estava esperando essa hora. Então a gente vai aprendendo aí, né, pessoal? Bom, galera. Então é isso. Mais uma viagem finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí no canal para os próximos vídeos. Já deixa aquele sininho ativado aí. A sua inscrição garantida. E até o próximo aí. Valeu. E... Um abraço. Fui.